O tempo passou rápido? Passou rápido, mas foi uma trajetória de vitória. Você fez o Senai com 20 e estudava junto? Estudava à noite. Fiz o estágio dentro da área de operação. Em cinco meses eu estava empregado, um pouco menos do que isso. Me formei no Senai, fiz o técnico em química, porque a partir daquele momento eu comecei a ter dinheiro. Consegui dar uma condição para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe e para os meus irmãos. O Senai foi a porta para a minha vida profissional e para me mudar a vida, ajudar o meu pai e a minha mãe, sabe? Dar condição para os meus irmãos. Alavancar a família toda. Alavancar a família toda. Porque se não fosse o Senai, eu não sei o que seria da minha vida. Amido Flavio. Alavancar a família toda.